A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Veste com minha estrutura Sabe todas as feridas Me ensina a tua quantidade Eu amo somente a ti Porque o Senhor é meu maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Vamos aqui Eu quero te ouvir Eu quero te ouvir O mais ódio que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá sua paz Eu quero te ouvir Pago tudo pra te servir Oh 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 Entra na minha casa Entra na minha vida Eu pratico com minha estrutura Eu pratico minha estrutura Para todas as feridas 光z mình Eu pratico com meuih nas Eu Me ensina a foi Eu tenho mais Eu sou pequeno e meuih Eu tenho mais Faz um milagre em mim Nós pescamos A ver, vai lá. O, 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 o. Vai ouvir lá de mim. Obrigado.